No vídeo de hoje no canal tem São Paulo e Ceará, é amanhã pessoal, jogo da vida, na Ruel Ferraez, dando recados, já está em São Paulo, Igor Gomes e mais Mercado da Bola, então vamos lá para o vídeo. Falado tanto de Libertadores e o São Paulo está querendo entrar nesse noticiário no ano que vem, viu Glaucia? Está em três caminhos para isso e claro que os mais próximos de viabilizarem esse sonho são a Sudamericana e a Copa do Brasil. A Copa do Brasil semana que vem contra o América com a mesma vantagem, 1x0, só que vai lá em Belo Horizonte decidir a vaga. Mas no Brasileirão esse caminho está bem tortuoso para disputar a Comebol Libertadores no ano que vem. São Paulo 11º está mais próximo da zona de rebaixamento, 5 pontos à frente do Fortaleza, do que do G6, 7 pontos atrás do Internacional. E são seis partidas sem vencer na competição. É que as vitórias nas Copas encobrem essa sequência negativa. São quatro empates e agora duas derrotas seguidas. O time deu aquela despencada para quem naquele jogo contra o Palmeiras, que tomou a virada numa segunda-feira à noite, nos últimos instantes, sonhava em ficar a três pontos do líder. Hoje a situação é completamente diferente. E aí o Rogério Senna falou um pouquinho sobre essa situação no Brasileiro, contrastante à situação do Tricolor nas duas Copas que disputa. A preocupação é ter o grupo, se a gente conseguir não ter mais lesões e ter o grupo inteiro, e jogarmos, como jogamos contra o Flamengo, contra outros times que não têm a mesma qualidade do Flamengo, nós vamos conseguir vencer em Campeonato Brasileiro. Agora, tem jogos muito físicos e nós pegamos dois adversários que desgastam muito, o Ceará e o América são times competitivos, marcação muita individualidade, o América na marcação, o Ceará é um time muito forte, tem desgaste, mas nós vamos lutar em todas as frentes. Não tem... Cara, está aí o grupo que nós temos, em alguns setores, eu sempre falo, nós temos trocas, por exemplo, hoje jogou o Nicão, fez ali a função do Luciano, agora com a chegada do Bustos, tem Bustos, Éder e Caleri na frente para jogar, no meio a gente com a volta do Alisson, tem Alisson, tem Patrick, tem Igor, tem Galopo, nós temos alternativas. A Galopo, vocês caminam na defesa, é onde a gente está contando minutos, a gente roda minutos de jogadores, e é onde a gente tem o medo, eu não posso perder zagueiros para o jogo do Ceará, porque o time deles é desse tamanho, então eu tenho que contar os minutos de cada um, infelizmente é o setor que a gente sofre um pouco mais. Calma que o Ferrares chegou. Bem, para complicar, Glaucia, os dois próximos jogos do São Paulo no Brasileirão, são contra times que só estão numa competição, o Brasileirão, e aí esses times vão ter a semana toda para se preparar, o Bragantino, domingo que vem no Morumbi, e o Santos no outro final de semana na Vila Belmiro, então enquanto o São Paulo viaja para cá, viaja para lá e se preocupa com o Brasileirão, os dois próximos adversários, só no Brasileirão, só focando o São Paulo nas semanas que antecedem os jogos, viu? Boa Edu, já já o Edu vai trazer também algumas informações do mercado do São Paulo, mas Oscilas, a situação é a seguinte, São Paulo é o 11º colocado, 5 pontos da zona do rebaixamento, Fortaleza que é o primeiro tem 21, São Paulo tem 26, o Edu falou de distante do líder, são 19 pontos para o Palmeiras, líder do campeonato, então nesse Brasileiro a situação não é das mais fáceis, mas é óbvio que também é preciso pensar no Brasileiro, ver ali a situação de tabela, a situação das Copas tem vantagem nesses jogos de volta, mas precisa ir equilibrando tudo, né? Não dá para também deixar de lado e depois a gente recupera, se depois a gente recupera a gente já viu que em outros anos deu uma dor de cabeça danada. Nem fala. É, Glaucio, eu concordo com o Rogério quando ele fala a questão de ter os jogadores inteiros, que ele vai ter muito mais gente agora do meio para frente, e ele tem medo do meio para trás, tanto é que ele andou usando o Rafinha de terceiro zagueiro em alguns jogos, porque justamente a necessidade foi grande. O 2x0 contra o Flamengo não foi o reflexo do jogo, o jogo foi um jogo até parelho, o São Paulo até o Flamengo era melhor, óbvio, mas o São Paulo até conseguiu igualar ali na força, na briga, jogando na sua casa também, o Flamengo com um time alternativo, se a gente pode dizer assim, né? O São Paulo também. dia a dia, agora o brasileiro, Glaucio, já para mim já era, é olhar para a parte de baixo da tabela, sair dali e se o Caleri faz o gol de pênalti 2x0 contra o Ceará, iria com um pouquinho mais de tranquilidade, mas 1x0 na Sud-Americana e 1x0 na Copa do Brasil ainda é pouco, pelos jogos serem os dois fora de casa. Você sabe bem como é o Ceará em casa, o Rogério também, né? Refrentou muito, inclusive, dentro de um clássico. O que esperar dessa partida de volta, embora o São Paulo leve essa vantagem, mesmo que seja mínima? Bom, Castelão lotado, a gente viu aí o Fortaleza com o Voivoda, você falou do Fortaleza, Glaucio, que é o que subiu ali, acho que está na décima... Décima sétima. Décima sétima, saindo da zona do rebaixamento e também, já não tem mais libertadores para jogar. Teve semana cheia para trabalhar. Semana cheia para trabalhar e, para mim, no brasileiro, não cai o Fortaleza, mas o Ceará é ali. Como o Rogério disse, time hoje de imposição, quando eu trabalhei no Ceará, eles queriam muitos jogadores muito rápidos, mas não necessariamente fortes fisicamente, hoje não. Hoje o Ceará tem os mesmos jogadores rápidos, mas a força é outra, então exige muito mais. O Rogério tem muita razão quando ele fala que os dois jogos, América e Ceará, são jogos de imposição física. É, o Ceará também, décimo quarto, 25 pontos, também está próximo ali da zona de rebaixamento, mas na Sud-Americana foi perder para o São Paulo, só agora nesse jogo de ida, fazendo uma campanha brilhante de primeira fase, inclusive dando muito trabalho na Sud-Americana. Ô Edu, e aí como é que está a situação também de mercado do São Paulo? O Rogério falou aí da turma que já chegou, com quem ele já pode contar, e o que mais que a gente tem em relação a isso? Então vamos lá, Glaucia. O Busto já está por aqui, já foi apresentado, só que não pode disputar Copa do Brasil, e Sud-Americana só se o São Paulo passar. Aí o São Paulo terá direito a algumas trocas, o Bustos pode entrar nessa troca e ser mais uma opção ofensiva. Para o Brasileirão a intenção é estreá-lo já contra o Bragantino no próximo final de semana. Bem, tem alguns reforços assim que são do próprio São Paulo, né? Para a quarta-feira, Luciano volta de suspensão, Menino Luizão volta de suspensão, o Alisson treinou com o grupo o tempo todo hoje pela manhã e está à disposição recuperado de Amidalite, e tem ainda os pontos de interrogação, Luan um pouquinho mais na frente, Jandrei talvez a semana que vem. Vamos agora a quem pode chegar de reforço. E aí eu peço para a gente subir uma tela com a matéria do André Plirral ontem no ispn.com.br. Ferraresi, zagueiro venezuelano, também pertence ao Grupo City, como o Bustos, está em São Paulo para realizar exames médicos e assinar contrato de empréstimo. Detalhes ainda não anunciados, se por um ano, como quer o Grupo City, ou um ano e meio, como quer o São Paulo. Ferraresi com passagem no Porto B, em equipes de menor tradição, uma parceria pontual, como foi no caso do Bustos, pode ser no reforço, tanto para a Sudamericana, sendo escrito na próxima fase, como para o brasileiro. E justamente onde o Rogério mais tem se queixado. Sistema defensivo, miolo de zaga. Para jogar com três zagueiros, ele não tem atletas suficientes. Agora vai ganhar mais esta opção. Será o décimo segundo jogador contratado na temporada e vai jogar aí a reta final de 2022, Glaucia. Bom, Edu, muito obrigada pelas informações. Está aí, então, mais um reforço para chegar ao São Paulo. Silas, onde o Rogério falou que precisa. E o time também encorpando, né? Porque a gente lembra que nessa temporada o Rogério também já equilibrou muita coisa. Já sofreu com muitos desfalques, usou demais os meninos de cotia. Agora ele também está encorpando um pouco mais o seu elenco. É, justamente em cima do que ele disse, né, Glaucia? E aí é aquela parceria de diretoria, né? O Júlio Casares, presidente, com a Comissão Técnica, com o Rogério, dando jogadores para ele, principalmente para fortalecer um setor. Ele acaba de perder o Arboleda, um dos jogadores que estava muito bem ali atrás. E o Rogério falou do ataque, Glaucia. Ele até esqueceu de mencionar o Marcos Guilherme, que entrou jogando de titular junto com o Nicão e fez um bom jogo. teve até a chance de fazer um gol, mas por ter reentrado agora no trabalho, teve câimbra na hora de chutar para o gol. E acabou não conseguindo chutar. Então, olha a situação do Rogério e o momento que o São Paulo está vivendo. E aí está, viu? Nauel Ferrares. Nauel. Nauel, suas primeiras palavras como jogador de São Paulo. Bom, esperamos que ainda se termine, adaí com a gente. Tá complicada, né? E agora, a expectativa para chegar a São Paulo, o que é que tem de objetivo? Bom, bom, grande. Sei que eu comei de uma grande invenção e estou preparado para isso. Tem muita expectativa. não tem a obsesão com as redes sociais, então nós estamos esperando saber um pouco mais sobre você mas você chega com uma passagem pela seleção de Barcelona, com aprovação do treinador sim, bom, agradeço com as pessoas como você disse pelo mensagem e feliz de estar aqui você falou com algum jogador de São Paulo até agora? sim, bom, com o Abuel, com o torneio, e nada, ele falou muitas coisas boas boa sorte, graças, graças, a chegada de Nahuel Ferraresi ao São Paulo, desembarcando agora no Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos Nahuel Ferraresi que chega por empréstimo, chega para agregar muito no sistema defensivo do São Paulo aliás, sistema defensivo do São Paulo muito criticado no último jogo do Campeonato Brasileiro derrota em casa para o Flamengo o Nahuel Ferraresi chega para dar um apoio, uma sustentação a mais nesse sistema defensivo do São Paulo que sofre, principalmente com o Miranda, que não é um jogador para quarta e domingo e aí você tem, por exemplo, uma lesão do Arboleda que só pensa em jogar na próxima temporada ou até mesmo correndo para tentar jogar a Copa do Mundo com a seleção do Equador então o Nahuel Ferraresi encerra o ciclo de contratações do São Paulo São Paulo que contratou Marquinhos Guilherme, contratou Nahuel Bustos, Nahuel Ferraresi, Juliano Galopo e o goleiro Felipe Alves lembrando que tentou contratar o John Reserva do Santos, mas acabou fechando mesmo com o Felipe Alves São Paulo internamente, nessa questão da janela, comemora muito a contratação desses jogadores São Paulo entendeu que foi uma janela muito produtiva e você conseguiu dois jogadores fechando ou firmando cada vez mais uma relação estreita com o grupo City nas vindas dos Nahuel, Bustos e Ferraresi o Marcos Guilherme, um jogador que estava livre no mercado o Juliano Galopo, um investimento sabendo que tinha outros concorrentes no caso, quando ele ainda atuava pelo Banfield São Paulo conseguiu contratar o jogador que está se adaptando e também o Felipe Alves numa emergência ali né foi mais uma emergência e também um jogador que estava entre aspas mais fácil ali no mercado para contratar um jogador que é experiente e o Rogério também já trabalhou com ele quando era técnico do Fortaleza então assim, a busca por reforços né o São Paulo na diretoria, presidente, enfim os dirigentes do São Paulo estão muito satisfeitos né ouvir a seguinte frase ó, o São Paulo teve uma baita janela mesmo com todas as dificuldades então é mais ou menos esse o termômetro interno do São Paulo em relação aos reforços repetindo né o São Paulo agora com a chegada do Ferraresi encerra o ciclo de contratações nessa janela de Gabriel Neves vários de vocês são paulinos me perguntam se o volante uruguaio fica ou não para a próxima temporada o contrato de empréstimo se encerra em dezembro São Paulo desembolsou 300 mil dólares para ficar com o jogador por um ano e meio se quiser contratá-lo vai precisar desembolsar mais 1 milhão e 700 mil dólares esse valor seria para o próprio Gabriel Neves que rescindiu seu contrato com o Nacional do Uruguai antes de se tornar reforço do São Paulo na metade do ano algumas semanas atrás o Gabriel vivia uma fase bastante ruim no São Paulo e chegou a procurar seu representante para pedir que fosse negociado na oportunidade o São Paulo conversou com o Gabriel e colocou ele para jogar com mais frequência o Gabriel melhorou se tornou um titular absoluto e agora existe sim a possibilidade dele permanecer mas essa decisão vai ser tomada pela comissão técnica e pela diretoria apenas no fim da temporada o São Paulo quer saber como é que o Gabriel Neves é capaz de se manter em alto nível se ele é capaz de se manter em alto nível se sim a tendência é que ele fique o Gabriel deu uma entrevista a uma rádio uruguaia e afirmou o seguinte sobre seu futuro hoje gostaria de ficar tenho claro o sonho de jogar na Europa mas isso é passo a passo e se tenho a possibilidade de continuar jogando aqui não duvidaria em seguir no São Paulo fecha aspas nessa mesma entrevista o Gabriel Neves admitiu que chegou a conversar com clubes argentinos naquele momento de dificuldade no São Paulo conversas todas descartadas hoje o foco total no tricolor para fechar o vídeo e sobre o São Paulo Orejuela lateral direito que está emprestado ao Atlético Paranaense pode acabar parando no Deportivo Cali time da Colômbia seu país o Orejuela perdeu espaço no Atlético Paranaense não tem moral no São Paulo e o empréstimo poderia ser uma solução para os três clubes e você curte fechar o vídeo para falar sobre São Paulo e Igor Gomes contei para vocês na semana passada que o Igor fez uma pedida estratosérica quer ganhar salário compatível Aldo Caleri com direito a luvas formação que me foi concedida por uma pessoa do próprio São Paulo também falei que não há possibilidade de renovação do contrato pedida muito alta oferta do São Paulo bem mais baixa vínculo dele se encerra em 30 de março a partir de 1º de outubro ele já pode assinar contrato com quem bem quiser diante desse cenário sabendo que vai perder o jogador de graça São Paulo mudou sua estratégia e já comunicou aos representantes do Igor Gomes que eles estão liberados para procurar em clubes no exterior caso pintem propostas daqui até o fim do mês de agosto que é quando se encerram as principais janelas no futebol europeu São Paulo vai analisar com enorme carinho bem mais carinho do que teve quando algumas semanas atrás repusou 4 milhões de euros do Botafogo o Botafogo segue interessado na contratação do Meia Tricolor mas o Igor já deixou bem claro ele e os familiares em contatos com o São Paulo que a ideia ao deixar o São Paulo é jogar no velho continente em algum clube europeu depois que eu contei para vocês sobre a pedida estratosérica do Igor Gomes teve muito torcedor do São Paulo pedindo que ele fosse afastado e não jogasse mais Tricolor joga essa decisão absolutamente incoerente até porque se perderia um jogador importante e não teria retorno financeiro a alternativa mais óbvia encontrada no Morumbi por agora é tentar vender o jogador se não rolar aí sim São Paulo fica com ele até março utiliza enquanto pode e depois o perde sem render qualquer centavo E aí pessoal vou começar de trás para frente dificilmente São Paulo vai conseguir vender o jogador se vender vai conseguir uma merreca porque o jogador já pode dar um pré-contrato a partir de outubro então assim já é uma negociação perde-perde além do mais do Igor Gomes acabou com a paciência torcedor do São Paulo é um dos símbolos do espog desse equipe aí que deixou a desejar nos últimos anos é isso vai para a Europa pode ir lá e se dá bem pode mas o São Paulo vai sair vai sair muito mal de frente por exemplo com o Sara que saiu uma fenda bacana e saiu entendeu esperemos novidades nos próximos capítulos coordenação a Gabriel Neves hoje só joga porque o Pablo Maia caiu na época e o Luan se machucou o Rogério Ceni não era muito fã do jogador nem na verdade fã de de volante e volante mas pela necessidade ali do esquema dele e acabou tendo que ter um volante e volante e o Gabriel Neves aproveitou as oportunidades não é um volante perfeito mas é um cara que simplesmente tenta tocar para frente que é algo raro no São Paulo porque o pessoal adora tocar para o lado para trás então é uma situação para ser olhada com carinho até porque o valor não é estratosférico não tem nada demais e assim o mercado também está cheio de volante para dar e vender então assim na minha opinião peguei que ser contratado sim até porque assim está adaptado sabe como é o esquema do Rogério Ceni eu acho que ainda tem muito a evoluir vamos lá falando de Nahuel Ferraresi já está em São Paulo então já chegou né pessoal está oficializado entre jogadores São Paulo já está acertado entre São Paulo e City já está acertado só veio fazer exames médicos e começar a treinar o jogador de Chacon já pegou aí as primeiras palavras do jogador conforme vocês viram no vídeo então assim é o último reforço para fechar a janela para mim a janela do meio do ano foi acima das expectativas para ser sincero não esperava grande coisa são jogadores bons agora esperamos que o Rogério Ceni coloque esses jogadores bons para jogar e não fique se apegando aí a Igor Gomes em companhia no qual o Rogério Ceni foi o que vai defender até o fim vai defender até o fim mas o Igor Gomes em campo também né gente pô muita vontade muita entrega realmente na maioria dos jogos mas falta aquela qualidade né aquele chute no gol aquela bola para dentro aquele último passe ainda tem muitos defeitos na parte técnica com relação ao Nestor então o maior defeito dele é falta de vontade né veremos aí se na janela do fim do ano aí consegue ser vendido já que o Betis tem interesse em Rodrigo Nestor e para fechar claro é amanhã né Ceará e São Paulo São Paulo e Ceará jogo duríssimo jogo duríssimo ah o São Paulo é favorito né primeiro pelo histórico em competições nacionais segundo que time por time o São Paulo é melhor e terceiro que quer queira ou quer não São Paulo tem uma vantagem 1x0 apesar de ser pequena é uma vantagem favorito quer dizer que vai vencer o jogo não mas é favorito e o São Paulo não precisa vencer o jogo o São Paulo precisa empatar empatou se classificou mas treino mata a mata tem que jogar com inteligência e espero que o Rogério Senna tenha essa inteligência né o Rogério Senna sempre gosta de jogar para ganhar claro que a gente quer que ele jogue para ganhar mas você tem um resultado positivo na mão então tem que saber jogar com o resultado essa é a belezura de jogar as copas então é isso agora preocupa preocupa porque cada vez mais o São Paulo está mais distante do brasileiro e mais próximo do Z4 e aí vou começar a fazer vídeo que nem ano passado falando do temor de cair para a segunda divisão porque não adianta cair para a segunda e ser campeão da Sul-Americana aí que adianta ter um caneco né tem que ter um caneco se manter na Serie A agora são duas frentes são duas oportunidades são dois jogos duríssimos o São Paulo tem que dar a vida o São Paulo tem que dar a vida em todos os jogos até o final do ano mas principalmente nesses dois para poder pensar em algo mais ainda nesse ano até porque levantar título é muito bom e é mais em uma das copas aí que levará a Libertadores a Sul-Americana leva a Recopa Sul-Americana e a Copa do Brasil leva a Supercopa do Brasil então dois títulos aí que vem agregar o São Paulo que não tem nem Copa do Brasil nem Supercopa do Brasil então veremos veremos e torçamos para que amanhã o São Paulo possa dar o primeiro passo dentre esses dois desafios que ele tem nas duas próximas semanas então é isso o São Paulo brigando nas copas abandonando o Brasileirão na dúvida por Neves Igor Gomes liberado e Ferrares o último dos reforços chegou então é isso pessoal eu sou Marcelo Mazorado do canal Mazorra SPFC com as últimas as novidades as notícias e no caso o resumão dessa terça para você que se quiser ficar ligado é só se inscrever no canal ativar o sininho e se puder nesse vídeo deixar aquele likezão ok? Saudações e cores uma ótima terça-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? então clica no botão aqui embaixo faz a sua inscrição no meu treinamento ranqueamento de vídeos no YouTube o pulo do gato que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos antes você nem precisa aparecer e aí vamos lá